Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. Desdobrastes nos céus Vossa glória, com grandeza, esplendor e majestade. O perfeito louvor nos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. Deus, eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é um homem. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo. Vossas obras aos pés lhe posestes. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de todos. Quem quiser ser o primeiro. Em rescate de todos. E se livros da sua vida em rescate de todos. Ação do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em rescate de todos. Obrigado.